Música 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 Xoxa, anêmica, manca, frágil e tudo mais um pouco Oi gente, no vídeo de hoje eu irei fazer uns padeis junto com vocês Um glow up, eu preciso de um glow up Mas elas começam na segunda-feira Na verdade, elas já começaram Só que eu só vou agora na segunda-feira Bom, hoje é sábado, são 4h45 Vou começar pintando espelhinhos Porque eu iria me depilar antes na cera Só que eu tô esperando na farmácia Vim com talco e com esmalte Pra me pintar minhas unhas Eu acredito que a farmácia vai demorar um pouquinho Então por isso que eu vou começar já logo pintando Ah, eu vou colocar logo o biquíni Pra ser mais fácil, né? Porque imagina pintar com um blusão desse E com shorts, não vai dar O biquíni que eu vou usar é esse daqui Música Se o homem da farmácia chegar E eu estou de biquíni Cuspeio todo pintado Cheio de produto no corpo Mas eu não sei o que eu vou fazer Talvez eu coloque um blusão Sei lá Na hora do desespero eu vou Meu Deus, calma aí moça Gente, a farmácia chegou E eu tive que ir correndo lá pegar Ainda bem que eu não apliquei o produto no corpo aqui Nem sei qual toque eles me deram Só vou tirar a blusa aqui Porque vai aparecer no texto Tenho que pegar um potinho Eu não sei se é que não tem Eu acho que vai ser esse potinho aqui Pra jogar o produto dentro Vou mostrar aqui Esse aqui Isso aqui calma uma distração na pele Eu tenho que pegar um óleo Nem sei onde meu óleo corporal tá Que é forte Meu Deus A moça da loja me indicou essa água oxigenada aqui Eu nunca usei ela não Eu achei o óleo Joguei um pouquinho aqui dentro E também joguei um pouquinho de água Não tava consistente Vou passar o óleo pelo corpo todo Novamente pra não pinicar Ficar ardendo Assim, eu passando o óleo Eu acho que eu continuo pinicando Mas sem óleo pinica muito mais o dobro Vou usar esse pincel Meu Deus Ah, meu cabelo Será que é meu? Tá chovendo muito lá fora Estou aparecendo no dia seguinte Porque ontem Assim que eu pintei os meus pelinhos Inclusive Tá bem, Nuri? Nem sei se dá pra ver muito Comecei a passar mal com muita cólica Tava chovendo Tava um clima meio desagradável Eu tomei remédio E já ia retornar com o vídeo Mas a cólica, gente Foi aumentando mais ainda Então eu preferi retornar No dia seguinte Que é hoje, domingo E continuar o espadeiro Junto com vocês Eu tinha marcado De colocar a unha acrigel Marcado não Eu tinha pensado Só que eu estou há tanto tempo Sem colocar acrigel Que assim Eu me acostumei Com as minhas unhas naturais Então eu optei Por continuar com as minhas unhas naturais Mesmo e só pintar ela Eu quero fazer uma hidratação no cabelo Porque olha a situação desse cabelo Tá uma situação Extremamente crítica Ele está completamente oleoso Ele está sujo Então eu preciso fazer uma hidratação extrema A oleosidade E dá pra afitar um ovo aqui Vou aqui pegar uma hidratação Na verdade eu vou escolher uma Tenho essa da etapa hidratação Tenho essa da Euseb Que é a etapa reconstrução Tenho essa da Pantene Reconstrução E essa da Opsis Eu acho que é assim que se pronuncia Que ela é nutrição Tem essas três opções Nutrição, reconstrução e hidratação Não sei qual escolher Lavei meu cabelo Bom, cabelo deslavado Pelos pentados Eu posicionei vocês aí Porque agora eu quero fazer minha sobrancelha E quero me olhar de frente pro espelho Minha sobrancelha está bem crítica Pra isso eu vou usar uma pinça E uma escovinha Eu sempre fiz a minha sobrancelha sozinha Porque uma vez Eu dei ela na mão de uma moça Pra fazer, né? Isso faz uns 3, 2 anos Gente, ela simplesmente Acabou com a minha sobrancelha Cara, eu fiquei num ódio Absurdo Num ódio Minha sobrancelha estava falhada aqui E desde Ela cortou isso aqui, meu E desde então Nunca mais cresceu E eu também nunca mais fui em ninguém Pra fazer minha sobrancelha Ninguém Me arrependo até hoje De ter dado minha sobrancelha Na mão dessa moça Quando eu saí Eu fiquei muito brava Tipo, muito nervosa Caraca, eu fiquei num ódio absurdo Mas eu não tive coragem De falar pra moça, né? Ela deixou a minha sobrancelha Muito fina Muito fina Muito fina Agora eu quero tirar meu buço Vou utilizar esses papéis aqui Tem 20 papelzinho desse E conforme eu vou depilar o buço Eu vou cortar Em tirinhas Tirinha grande Deixa eu ver se vai dar Vai Vou utilizar essa cera aqui A marca, se eu não me engano É Delpibela Eu tirei a folhinha dela Eu acho que eu fiz muita cagada Eu coloquei até na minha boca Eu acho que eu fiz merda Eu acho que eu tenho que esperar secar, né? Tá molhada ainda Cara, eu acho que eu apliquei muita cera Hum, deu errado Que burrinha Mas tá bom Já tirei todas as ceras E agora eu vou fazer meu skincare Eu uso esse sabonete aqui Só esse pouquinho aqui Já é o suficiente pro rosto todo Como ele é um sabonete pra acne Eu aplico ele E deixo ele, tipo assim Um minutinho no meu rosto Já que ele é um ácido Já lavei Agora eu vou secar Minha skincare é básica Vou usar esse cicaplaste aqui Da La Roche Ele é papel insensível E conforme eu depilei o bruxo O bruxo O buço Eu vou aplicar ele Olha como aqui tá vermelho Mas daqui a pouco sai Cabelo seco e escovado Eu usei essa escova aqui Da Mundial Não sei se dá pra ver Eu uso na temperatura 2 Pra não agredir muito o cabelo E confesso também Que eu usei um pouquinho de prancha Mas só aqui, ó Pum Vai ser aqui E só Não passo nas pontas Nem na raiz E pra aumentar mais a autoestima Eu vou fazer uma maquiagem Gente Eu não sei vocês Mas a maquiagem pra mim É um cumprimento Tipo, você já está bonita Você já está linda Quando você passa maquiagem Se você se sentir bem Óbvio Dá um up bridge a mais Dá um levante a mais Um up a mais, gente Pelo amor de Deus Eu amo maquiagem Meu Deus do céu Como de costume Eu vou usar essa base aqui Da Mari Maria Cor 10 Vou passar só aqui embaixo Das olheiras Quer saber? Eu vou passar pelo rosto inteiro Ai, até sujou um pouquinho do cabelo Vou passar pelo rosto inteiro mesmo Tô aplicando agora o contorno Não vou mostrar o contorno pra vocês Porque o contorno está acabado Eu preciso repor todas as minhas maquiagens Tipo, severamente Destruída mesmo Então não vou mostrar muito ela pra vocês Eu preciso repor todas elas E vou repor Vou aplicar esse blush aqui O que menos está acabado Inclusive, eu fiz uma escoprinha na Shein Então vai chegar muitas maquiagens Eu comprei blush líquido Corretivo Deixa eu ver mais Umas esponjinhas Pincel E espelho E assim vai Eu comprei bastante coisa E fora as maquiagens Que eu também vou comprar Em loja física mesmo Eu vi um blush da Bruna Tavares E eu fiquei com um aperto no coração De não poder levar ele Sério Até agora eu tô chorando Mas eu vou botar naquela loja E vou comprar esse blush Porque, gente É um blush mais lindo E eu achei ele um pouco parecido Com aquele blush da Dior Que está mega famoso Agora eu vou aplicar o pó Isso era tão óbvio Isso era tão óbvio de acontecer Peguei o lenço E vou tirar o resíduo de maquiagem Que fica na boca Pra sobrancelha Eu usei essa pastinha aqui Da Mari Maria Na cor Blode Venho pinteando o espelhinho pra cima E é isso Make finalizada Make básica Make básica é entriático Porque nessa make aqui Leva pó, contorno Blush Base E assim vai Bom, espero muito Que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E se inscreva Tchau, tchau Eu não sei finalizar vídeo Eu sempre esqueço O que eu tenho pra falar Então, tchau Se inscreva no canal Tchau Tchau Obrigado.